E aí, Júnior? Hã? Você tem meio de altura? Sem nada! Cuidado, menina! Aí, galera! Estamos indo fazer uma visita, e já já a gente mostra com quem a gente vai se encontrar. Um casal muito bacana, Júnior Viana e Genival. Chama! Com o João Aqueiro, vamos de forró! Deu um cheiro no cangoto dele aí, Júnior! Mas não tomou banho não, Marinho! Não tomou banho, cara! Júnior, qual é a sugestão que você tem para a Genival? Tem que deixar o bigode igual ao do Tiringa ali, para ficar bonito. Deixa eu mostrar o bigode do Tiringa aqui. Rapaz, o negócio é porque o bigode é difícil não ser. Olha aí, o bigode mais famoso do Brasil. Genival! Oi! Que tal deixar o seu bigodão crescer? Se crescesse, nada bom! Ele vai ser igual ao Tiringa! Seu bigodão! Olha aí, o Gago! É só botar a menina que se viu, porra! Aí, Genival! E uma detadura dessa, igual a do Gago aí? Igual! Bonito aí, ó! Olha aí! Olha a teclada! É! Olha a teclada! Parece umas pedras do dominó! Olha aí, ó! Olha o Tonho aí! É, mano! Tudo bom? Esse aí ele vai ter que arrancar aí, né? E para nascer de novo! Vixe! Nascer tudo de novo, né? É! É! Agora é mais solto que o carma ganhato, mas tacou o dedo no oi do bichinho! E aí, Cláudio? Passa o resto do cenário, Genival! Deixa o bigode? Ou não? Deixa o bigode! Deixa o bigode! Deixa o bigode! Talvez! É bom, né? O mundo nordestino é diferenciado! Você ontem no show, é... Na casa de show Limoeiro, fez um desabafo sobre os nordestinos! Foi! Você vive o nordeste, né, Júnior? Vivo! Vivo! Nordestino, raiz! Raiz! Não tem vergonha de dizer que é nordestino! Não tem nada! Tem um vergonha de dizer! Quando você se junta com uma turma dessa aqui, aí só sai coisa boa! É boa demais! Maravilha! Esse é o Júnior Viana, viu, Genival? Ah, sim! Por que você gosta de andar com o Júnior Viana? Pô! Porque o cara é humilde, o cara é gente boa, bacana mesmo! Diz a verdade mesmo! E... Ó, Gago! Escuta aí a música de Júnior Viana, que está o maior sucesso! Canta aí, Genival! Eu amo você, bebê! Eu amo você, bebê! Eu amo você, bebê! Ai, Vianinha! O vento de guerra aqui, Gago, vai! O vento de guerra! Ai, Vianinha! Tá certo aí, velho! Acho que quem tá metendo o dedo dele é Viana! É, né? O dedo no olho, hein? Esse clipe aí! Ai, Vianinha! Foi! Foi! Aí, Júnior, tacou o dedo aí você! Ai, Vianinha! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Traduzindo, Júnior Viana! Toi! E o cantor? Eu amo você, bebê! Eu amo você, bebê! Ai, Vianinha! É, rapaz! Não é amor ou não? Não, sei marrão! Não, não, não... Não é. Ai, Vianinha! Sai fora! Canal TV Chico Cobra d'Agua! O Nordeste se encontra aqui! Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'Agua E seja feliz